Vamos lá, terça-feira, 7 de junho de 2022. Beleza, turma? Nós estamos aqui diretamente do espaço aberto. Hoje não deu para fazer live porque nós estamos de castigo. Meu Facebook está de castigo, que Johnny pegou, mostrou um vídeo da mulher riminha pelada. O Facebook me bloqueou. Mais semana de estreia, semana de festa de gente grande, meu irmão. Se aproxima, hoje na terça-feira, turma Jaquim, no espaço aberto, como a gente prometeu para vocês, toda terça-feira a reunião da Radiola, a resenha, as novidades, os acontecimentos que envolvem a Radiola que está fazendo uma loucura na cidade por onde passa. Vai, desde já, o nosso muito obrigado a você que esteve envolvido, que contribuiu, que chegou junto nas festas do final de semana lá em Viana, casa cheia. Um abraço a Zequinha Cantanhês e toda a sua equipe. Um abraço a turma de Moção, Dadinho e Fernando da Hora. Festaço lá em Oiteiro de Moção. E também ao grande Chacal. Alô, Chacal! E a turma lá de Pindaré, que fizeram uma festa. Ô festa, meu amigo. E que superou e bateu todos os recordes de todas as Radiolas que ali estiveram presentes. A Demolidora pisou e pisou com o pé direito lá na cidade de Pindaré, casa cheia. Certo? Mas aí, estamos aqui com os dois figuras, os caras que estão dando o que falar. Um que sempre dá o que falar. E a turma gosta muito quando ele aparece. Bom dia, meu pai. Tudo bem? Tudo bem. Todas as semanas de estreia aí. E falar em estreia... Estreia tem nome, mano. Já like. Alô, Ju, pera. Que liga aí, porque estamos aqui. Eu estou dando mais uma checa da minha estrela. Certo. Toda a Radiola Nova é saliente. O quê? Então, essa Radiola vai diferente. E é uma Radiola que eu estou acompanhando. Eles trabalharem nela. Uma Radiola que tudo vai dar certo. Que já deu, eu vou falar a verdade. Então, neste sábado, no Marulho. Estrela do Sul e de Alife. E domingo, naquela casa de Ribomar, que todo tempo é a casa cheia. Justamente... Sabor do Nordeste. Sabor do Nordeste. Então, olha a situação de Rogério. Certo. Dono da Radiola e trabalhando na estrela. Eu disse para ele, rapaz, agora para não ter problema nenhum. Não vai ter problema nenhum. Tu trabalha Marrona na estrela. E eu trabalhei o Juca e o Eric na Dalai. Vamos ver o que vai dar lá dentro. É, Guas, um desafio desse. Olha o desafio comum da responsabilidade. E deixa o resto comigo, mas Juca. Juca Pera está emocionado. O cara está trabalhando de noite. Expectativa gigantesca. Sábado. Galera, a volta da estrela ao centro da cidade. Para fazer uma festa de estreia com a Radiola do Rogério e do Juca. É por isso que eu estou batendo fé. Porque quando o dono está dentro, tudo dá certo. Tudo dá certo. E já tem faixa na rua. O grande, a Novagna, a publicidade já está com o carro de som trolhando na cidade. Porque a expectativa máxima, Rogério. E aí, Rogério, como é que está o clima? Sábado, vamos invadir a Xuperi e o Marujo com a estrela da Dalai. A ideia, meu irmão. E a estrela do som, claro que não pode faltar. A número 1 da ilha tocando ao lado da Dalai. E eu conto com a sua presença. E a dúvida está no ar. Rogério, vai tocar onde? Na Dalai ou na estrela? Eu sugeri que ficasse a minha rádio na estrela, que eu trabalho, na verdade. Mas Rola de Pinheiro está me desafiando. Desafiou. Você só Rola de Pinheiro, te prepara. Nem que tu toque na Dalai ou na estrela, vai ter esse encontro de nós dois. Me aguarde. Ego, a galera está aí, ó, festaço. Ó, aqui na estrela é assim. É festão, festaço. E a galera bota a fé, porque a estrela está numa fase, Rogério. Ou fase, meu irmão. Que final de semana, hein? Final de semana aí fizemos muita doideira em todo esse Maranhão. E a turma está acompanhando, viu? As fotos e os vídeos não mentem, viu? Então, sábado, turma, a expectativa começa. Conta pra gente que começa aqui, ó. Duas da tarde começam os testes das radiolas, entendeu? Certo. É, a galera da torcida da estrela está organizando uma zoada lá, um churrasco, alguma coisa do tipo. Ah, turma, que essa resenha sempre acontece há muitos anos, é gordo. Ou a galera do Mil, do 100%, Valmir, a Maísa. Tinha dado uma parada por conta da pandemia, mas a galera está se organizando pra voltar com esse lance do churrasco, nos testes. E vai ter muita gente lá no teste. Aproveite pra comprar seu ingresso antecipado durante o teste, que a estrela só vai fazer com a Adalive Prime. Ah, já vai vendendo. Olha aí, turma, bem em um gancho aí, ó. Atenção, você que já quer adquirir seu ingresso já vai estar vendo no teste, que o teste já virou uma tradição. Ainda mais quando tem a presença desse homem aqui, que ele chega na radiola, ele faz aquela, aquele auído que tá ouvindo ele. E a turma gosta. E gosta, é tipo stand-up. O Ferreira é o stand-up. Ele fala, a galera fica olhando. E só sai de lá quando ele vai embora, viu, Rogério? Tem que ter um cachê fora aí, viu, Rogério? Aê! Rapaz, a que eu tô seguindo aqui, geralmente, a gente tem que dar alguma satisfação pro pessoal que tão ali, na hora da ligação da radiola, dar alguma satisfação. Mas de um assunto bem rápido, eu quero mudar pra você. Se me permitir, tem pessoas que, como o senhor, que fala e a galera gosta de ouvir, né? Agora, aquela parada de parar, tem gente que para uns almas rebosos aí, que passa mais de uma hora falando doidíssimo que não deve, é complicado. Nada, Fete, então é o seguinte, tá acontecendo o seguinte, senhor Luiz. A Leandro Maranhão sempre aconteceu, mas agora piorou agora. O cara, quando tá liso, ele acha que eu, que deve convidar a estrela do som pra tocar. Isso é um modo geral. Quando a senhora não aceita, ele diz que tá com medo. Tá com medo. Não é, não é. Toda radiola tem a hora certa de tocar. Eu também não trouxei da grana, mas não é por isso que eu vou sair de tocar de qualquer maneira. Então, tem a hora, vai chegar a tua hora. É o seguinte, fico na fila aí. Então, vai chegar a hora. Nós vamos tocar na fila, vou tocar na Belém, vou voltar, vou pro Rio e tudo, aí voltar e tá certo. Então, todo mundo vai ter a sua hora. Isso, vai ter a hora da, 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 da Frido, da, 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 do, do, pra me falar mal. Em vez de falar mal de mim, porque eu trabalho direito, porque tu tá ruim. Quem, como é que é a história? O domicilório dá pra me malhar. Em vez de me malhar, ele deve tocar, trabalhar, se recuperar, que tá mal. Ele falou que o senhor é apaixonado por ele Na verdade, a gente tinha uma festa pré-definida Eu vou dizer uma coisa Bem aqui pra vocês, Didi Eu não sou o melhor dono de radiola E tem muita gente boa aí Mas eu nunca botei O olho em um Didi que eu não traga Porque todos eles são apaixonados pela estrela E sabe que a torcida da estrela é diferente Então, não tem essa coisa de Eu não sou apaixonado por ninguém Se eu quisesse me estabalhar, eu estava aqui Se eu quisesse me estabalhar, eu estava aqui Olha aí, galera, aqui, rapaz A gente tinha uma festa pré-definida Pro dia 9 de julho Eles foram pra turnê e ficou de A gente só finalizar quando eles voltassem Só que daí o Mr. Ebral e o Marcos falaram com o Alexandre Que não tem como tocar no dia 9 Então é o seguinte, como eu disse agora Se eu quisesse me estabalhar, eu estava aqui Então Ele pode dizer que eu estou mentindo Mas tu sabe que eu estou falando a verdade Que se eu quisesse, eu estava aqui Ele fala que existe uma barreira Uma barreira que impede... E que barreira? Não tem barreira nenhuma aqui que não tem barreira O caso é que Está passando por aqui Para todos os DJs aqui Uns bem, uns mal Eu não tenho certeza que ele passou mal Porque trabalhou muito bem aqui Teve as partes ruins Mas teve as partes boas Muito melhor do que as ruins E é o seguinte Eu acho que a extensão É uma inovação Tem que mudar Veja quando está mudando Mudando apresenta um DJ bom Então Será que quando Quando o Rogério saiu daqui Ele é o mesmo O Rogério Quando entrou? Ou ele saiu com o maior respaldo Com o nome na história Como eles têm também aí? O Rogério está fazendo um trabalho Excepcional na Radiola Juntamente com o Betinho Juntamente com o Ronald Pinheiro O Rogério não esteve presente Na festa de Moção Não esteve na Dipindaré Mas também tem os seus motivos pessoais E a gente não tem que estar Especulando Boatos Que a Rogério tinha saído Da extensão Queria até pedir desculpas Para a galera de Moção E de Pindaré Principalmente de Pindaré Porque eu tentei chegar Na festa de domingo Mas por conta de transporte Não tive como Tive um problema pessoal Para resolver no sábado O Edgar tinha me liberado E eu fiquei dia na festa de Pindaré Mas infelizmente Por conta de transporte Não teve como chegar A estrada é muito ruim Entendeu? E não tive como Marcar presença Mas aguardem Que na próxima Vamos estar juntos E para eu sair daqui Só se feririnha Bota para a rua Porque estou devendo Esse cara até a alma Mas o importante Que a gente está vendo Que a estrela Ela está brilhando Cada vez mais A cada final de semana E os projetos Não param por aqui Olha galera Já tem Não vou mostrar muito não Mas está aqui Já tem coisas Já tem caixa sendo feita E nós só temos a crescer A turma está acompanhando Está aplaudindo O desenvolvimento A atitude que o Ferreira está tendo A turma do fã clube Está acompanhando a rádio Ela está vendo o resultado Músicas novas aí De impacto Aí recém-chegadas Na estrela E é que Esse é o trabalho Que vem acontecendo Essa semana tem mais lançamentos Na estrela do som Também na Dia Live Prime Eu acho que deve ter Uns seis Mais seis músicas Para lançar Eu só gosto Dessa pandemia Que vem aí De radiola nova Isso é blitz Isso é só H Por isso que eu não estou Anunciando a radiola nova Porque eu não tenho Condição de fazer Uma radiola nova Aqui como eu sempre Apresentei A radiola nova Daqui mais uns tempos Agora Vou dar-lhe uma Gerada na radiola Que se fosse outro Ia dizer Está zerada Exatamente Mas eu estou fazendo Melhorando Isso aqui É que recremou Que o agudo está pouco Eu estou fazendo Caixa de Aumentando a média De cedo Porque a super Superfície está mais Na radiola Estou metendo Mais médio Eu estou Ajeitando a radiola toda Então Que eu vou viajar Para Belém São Paulo Estou fazendo uma radiola Que se fosse para outros Está zero Estamos fazendo nova Nova vai sair Daqui uns tempos Zero Eu só anuncio A radiola nova Quando eu tiver Todos os aparelhos Novos Caixa nova Twitter nova Aí eu anuncio A radiola nova Mas também está botando A gente tem uma coisa Que a qualidade está A gente está novo Né meu feitinho O dia que eu estrear Essa radiola Eu não vou estrear Mas no CEPRAMA Eu vou estrear No campo de futebol Que eu vou Tupi Mas eu vou sair Com ela zero Está aí um papo Muito massa Um papo Um papo saudável Um papo pé no chão Sem vaidade E com muita humildade Sempre né Isso acaba que acarretando Aí a adesão De vários seguidores Vários admiradores Que a turma admira muito A simplicidade deste homem aqui Então vocês estão vendo aí turma Agora sim Do jeito que a radiola está É o jeito que a torcida esperava A radiola tocando Muito mais forte DJ de ponta Né Está trabalhando Estão trabalhando em sincronia E a radiola Com muita música Recém chegada Melô do Lobo Uma Pedra Melô de Alexandre Né Melô de Minizal Ou Reggae Ou Sequência E a turma está louca Ah gosto muito E a turma pedindo Muito, muito, muito mais Que a torcida nunca quer Agora fala uma coisa aqui A torcida Está dizendo que a radiola Toca no alto Eu não entendo A gente não entende a torcida Pronto, tudo bem Acho que eu Estou pensando em botar Deixar uma coluna grande Bem grande como ela é Trazer duas colunas normal Tocar com duas colunas Para a gente espalhar Mais a radiola Para tentar Tentar Tocar um pouco mais baixo Mas sem reclamação Porque se reclamar Eu vou mandar tocar o dedo Agora o seguinte Radiola afiada Preparada E cada vez Ficando melhor Qual o recado Que o senhor manda Para as outras radiolas É que Não, eu não posso mandar A recada para as outras Porque elas Tocam sempre Tocam diferente Elas tem um ritmo De, um jeito De tocar A estrela Não é a melhor radiola Mas a maior É diferente E nós vamos continuar Nesse padrão Do nosso jeito Então Que as outras Ficam úteis Para tocar A gente vai se encontrar No fim do ano O que eu vou fazer É melhorar o meu agudo Que eles Melhoram o nosso médio Dar um grave mais cheio Dar mais uma aula Para o meu DJ O DJ aqui Esse cara é um palhaço Comprar mais uma música Bonita aí Para fazer Aí o DJ está preparado Para o que o DJ é Que festa Não é problema Daqui para frente Olha aí galera Ele não dá o recado Mas dá a letra Até o dia Né Rogério Ele está ensinando A verdade Ele está ensinando O caminho das pedras Está aí galera Mais músicas aí Vamos dar mais uma Turminada na radiola Há um tempo atrás Que eu lembro Quando o Rogério Tinha acabado de chegar aqui Realmente ele pediu O Ronald também Pedi há muito tempo Betinho Ferreira queremos uma radiola Só isso Me dá o resto Que eu tomo de volta Sempre falei Me dá uma radiola Me dá uma sequência E deixa o resto comigo Então Eu continuo com esse mesmo pensamento Estamos chegando aí Ao Que foi solicitado Pelo DJ E o Ferreira está Fazendo Como prometido E Estamos na metade do caminho Né Rogério Dá falta muita estrada Para deixar a radiola Bem no grau A radiola já deu uma melhorada Significativa Tendência é melhorar mais Né E vamos ver o que acontece Aqui para o final do ano Muita água vai rolar Antes de sábado Antes do final do ano Tem sábado Tem sábado Estrela Super de Alive Prime Festão Festão Festaço Festaço Vamos se preparar Turma Mais comentada do mês Essa festa aí Da Estrela de Alive Prime E Se Deus quiser Vai arrebentar Já arrebentou Já é sucesso Estouro total E daqui para o fim do ano Tem radiola Que a gente vai comer com batata Ao molho pardo Compõe a ligação que tu fez Epa Tu quer apanhar aqui Tinha Compõe A ligação que tu fez E aí Tu quer apanhar aqui Ah então A festa de julho É relacionada A essa festa de julho Engraçado É que Todas as festas Dá o nome da estrela Só dá o nome de Ferreira Rapaz É um episódio Que aconteceu aí O meu vídeo O Ferreira me mostrou De Eu achei a Pinto Não dava para entender O áudio direito Porque Alguém grita Cadê a torcida da Itamaraty Rapaz Me fala uma coisa dessa Como é Porque não dá para ver Quem fala Não dá para ver Qual é a radiola Eu sei que vídeo é esse Eu já vi Mas aí o áudio está bem ruim Aí só fala assim E a torcida da estrela E quem é aí Eu vou mostrar o seguinte O que eu vou falar aqui Eu vou botar Vou mandar anúncio Botar para todo mundo ver Eu vou convidar a Ferreira Para a gente dar uma volta Aqui no sul Tocar com a radiola junto E tal Aquele papo Aquele papo de político Agora vem cá É incerto Mas quando ele disse Não vamos tocar Mas vamos ver Como é que era Quem dá para a gente Tem um cara Que está até com o braço Meio ferido Assim Eu Eu Aí ele disse Quem dá para a gente Aí ele ficou assim Que gafe Que situação né velho Eu não queria estar nessa hora Eu não queria Eu vou botar para você Não Esse vídeo está rolando em todo lugar Uma que gafe cara Oh meu Deus do céu Que situação Rogério Mas era chamar aqui Não dava para ver nada Quer dizer Eu não vi direito Foi uma festa em São Paulo Eu já vi o vídeo Eu vou falar para vocês Foi uma festa que teve em São Paulo Certo No meio da festa Tem aquele momento né Rogério Nós sabemos que toda festa Tem aquele momento de pico Então na hora do pico O pinto O pinto Da Itamaraty pegou o microfone da radiola E perguntou Cadê a torcida Eu quero ver Falou algumas coisas lá bacanas E perguntou Cadê a torcida Da Itamaraty Teve umas pessoas Realmente que levantaram o braço E tal Mas eu tenho certeza Oh meu Deus Que nunca esperava Que ia ter uma surpresa Como ele teve Aí a festa dele Não pegou bem Não pegou bem Isso para ele Porque A festa dele Estava cheia A gente tem que falar a verdade Estava cheia Estava lotado Só que o pessoal Que estava lá Não era o pessoal da Itamaraty O pessoal do rei dele Que era o torcedor da estrela Mas Uma vez Eu não lembro se fosse hoje Eu estava lá em cima No Saprama E ele estava naquela história Ele estava naquela história Ele estava naquela história E ele estava lançando Aí o filho dele Ele disse Que ele já estava lá em cima E ele estava me chamando Aí eu disse Eu não vou parar Mas ele insistiu Fazer que eu estava Sacando Eu fui lá na radiola Chegando ali Ele disse E aí Agarrou meu microfone Eu quis dizer Que eu não me agarra O microfone dele Rapaz Isso aqui não vai dar certo Aí ele disse Tudo bem Aí eu falei Rapaz Eu estou aqui na Itamaraty Eu não sei como é que eu estou Se eu não estou só Mas eu vou procurar Eu quero saber Onde está a torcida da estrela Aí Botaram o mundo de embaixo Eu não estou na torcida da estrela Eu imagino como é Eu imagino como é Aí ele bate o ministro Que agarrou Eu digo Tu me deu O microfone Porque tu quis Entreguei o microfone Que bomba né cara Que loucura velho Que loucura O cara pegar o microfone Dentro da própria festa dele Uma casa cheia E perguntar Cadê as duas torcidas E a outra torcida oponente Se é superior Não meu irmão É como eu falo sempre Eu acho que Hoje um dos motivos maiores De eu estar na introdução É a torcida Esses caras são diferentes demais Muito diferentes É Rogério Os caras chegaram O Rogério já passou na Na área FM Já na Hollywood Muito bem recebido Todas as rádio horas Todas as torcidas também delas Muito bem recebido Só que A energia da torcida da estrela É muito diferente Os caras chegaram em Miranda do Rosário Intensidade alta né cara Aí Betinho estava tocando Um vesperal Aí coiozinho com o moleque A gente falou Ah Rogério não está aqui Aí começaram a me esculhambar Quando eu cheguei Todo mundo virado Eu que foi Rapaz falaram Tu não estava aqui Porque não Estava todo mundo já chorando E tal Com aquela resenha E quando a gente começou A sequência demolidora Pra cima Aí vai Aí eles metem a mão no iPad Eles escolhem música Entendeu E Esse carinho deles é muito massa Muito massa mesmo A gente Tem Tem o privilégio de ter a maior E a melhor torcida do É diferente É diferente No Brasil na verdade Os grandes gays Eu digo falando com você Esse contador de grandes gays Todos são apaixonados Pela torcida da estrela Eu vou falar o nome Mr. Ruto foi estrela A Itamati Na 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 Sim Na Marcelo Compraram uma porção de camisa E deram pra Gordo 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 Não dá certo Não dá certo Não Eu tava lá Falei Outro O dono da sala Segurava o que eu segurei É verdade Ele me atropelha demais Eu já fico Quando eu chego na velha Fica ao redor de mim Eles ficam no meu ouvido É porque A galera só atira onde tem frutos Né Em árvore que tem frutos Né Aí se eu não fosse acessar Aí piorar Aí não é que Bagunçava tudo Então final de Final de resenha Final de resenha aqui Nosso muito obrigado Terça-feira Sete de junho Antecipadamente Gente Já convido a você Que começa tudo A partir das duas da tarde A resenha lá Na estreia da Rádio Hora de Rogério Que promete Festão Festaço Multidão Povão Invasão No Marujo Fecha de verdade Sem muito bate-papo Muitas pedras Muitas resenhas Tem o pai do Rogério Que é o Juca Que tá incansável Lá no galpão da Jalife Tem o meu pai Que é o Ferri Tem o Gamacho É resenheiro Tudo doidão E todo mundo gosta Quando ele chega Lá de tarde Eu vou fazer o seguinte Quando tiver aquela roda Eu digo ó Fica O Juca mentindo No meu lugar Aí Não podemos esquecer Que domingo O Reggae dos Namorados Era o Sabão do Nordeste Em São José de Ribomar Sorteio de cestas Para os namorados E também Com o gosto do beijo Não é sério Edgar Com o prêmio em dinheiro Para você Valeu turma Dado o recado Resenha finalizada Nosso muito obrigado Nós estamos aqui Gravando o vídeo Enfim Porque o Johnny Facada Mostrou a mulher Rimê Nua Ô rapaz Aí o Face Acabou que me deu Um castigo no Face Mas é isso aí Valeu Vamos aí Terça-feira Diretamente do Espaço Aberto A Casa da Música Tem caixa Vem novidade aí Vai segurando aí Vai se preparando Porque Sábado É Marujo Valeu galera Fui